A primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou na terça-feira, 2 de junho, 123 processos. A sessão foi realizada por videoconferência. Presidida pelo conselheiro Daniel Goulart, participaram os conselheiros Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Maurício Oliveira Azevedo e Vasco Cícero Jambo, além do procurador do Ministério Público de Contas, José Américo da Costa Júnior. Além de pensões e aposentadorias, foram aprovados pela regularidade os processos que tratam de balancetes do segundo semestre do ano passado de mais de 40 municípios. A lista você pode conferir no site do TCM de Goiás. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.